No grupo, e às vezes nas lives, eu vejo alguns torcedores comentarem que acham o Towns soft para a defesa. Muitos torcedores acham isso. Como que é a tua opinião como torcedor dos Volvos? Porque eu estou falando da parte que eu escuto dos torcedores do Knicks olhando eles jogarem em outro time. Como que você vê essa questão aí? Ele é soft mesmo? Principalmente nos playoffs. Principalmente nos playoffs, cara. Aí é que é o problema. Esqueci o rapaz aí que falou, o Bulls Knicks aí. Realmente, o único momento em que ele arrebentou, que ele foi muito bem na defesa, foi com o Tibbs. Então, se o Tibbs conseguir fazer ele jogar novamente, tudo bem que isso faz o quê? Faz cinco anos, mais ou menos, né? Já não é mais um garoto, já está com 28. Mas ainda dá. Então, se o Tibbs ainda conseguir fazer ele jogar novamente daquele nível, perfeito. Mas nos últimos playoffs, principalmente, muito soft. Muito soft. E quando não é soft, parte para cima de uma forma que acaba estourando em falta. Várias vezes estourava em falta. Até o Anthony Edwards zurrou ele numa entrevista, num pós-jogo, falando que, pô, está estourando em falta, meu filho. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, realmente, bem soft. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm o cara que podem fazer ele deixar de ser soft. Eu parei para pensar exatamente nisso, né? Porque eu também acho ele soft. Mas, assim, como o Matheus falou, agora ele joga no Knicks, cara. Eu quero que esse cara exploda no time. Que esse cara faça uma porrada de ponto. Que esse cara acabe com os adversários. Eu não gosto dele, sabe? Eu quero que esse cara rebente. Mas a minha preocupação, por isso que eu te perguntei, e quero passar a bola para os outros quatro aqui, né? Os três torcedores do Knicks e o Chicão. Vocês acham? Antes de você passar a bola, só falar uma coisinha. Saiu do Minnesota, o cara arrebenta. É uma desgraça, rapaz. Isso é o meu corretivo, cara. Kevin Garnett saiu para ser campeão. Exatamente. Kevin Love saiu para ser campeão. Kevin Love saiu para ser campeão. Kevin Garnett saiu para ser campeão. O Jimmy Butler bateu na trave duas vezes. Você puxar a lista aí é grande. Vai virar corte. Vai virar corte. Meu amigo. Andrew Wiggins foi campeão. Sam Cacel foi campeão. Saiu e foi campeão.